Música Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, aqui é a Mami Chef do canal Cozinha Temperada com Amor E este mês estamos fazendo drinks e coquetéis, com ou sem algo E hoje nós vamos fazer um drink para maiores de 18 anos É a Frozen Congelantes Bora lá para a receitinha? Nós vamos precisar de meia caixinha de leite condensado Uma latinha de Skol Beats Uma caixinha de morango congelado E aqui, ó, estou usando morangos naturais Com essas folhinhas verdes que nós vamos estar enfeitando os copos Aqui nós vamos pegar os nossos morangos congelados Vamos colocar A nossa Skol extremamente gelada Aqui, se vocês quiserem fazer maior quantidade, meus amores Pode ser duas Skol e uma caixinha de leite condensado Só que isso aqui rende muito Então eu vou estar fazendo com uma latinha só E agora o leite condensado Ela é extremamente gelada Pode colocar bastante gelo Gente, fica tudo de bom Agora deixa bater Aproximadamente dois minutinhos Prontinho Se vocês quiserem acrescentar mais gelo aqui, pode Mas como o meu morango já está congelado Eu não vou acrescentar mais gelo, não Vou acrescentar gelo no copo Aqui, meus amores Deixa eu dar isso para cá para vocês verem Eu vou estar enfeitando o meu copo Aqui, ó Colocar essa beiradinha do morango aqui para cima Cortar aqui Colocar aqui, ó Agora vamos colocar E estar extremamente congelante Do jeito que tem que ser Aqui, ó Vou deixar dois dedinhos Porque eu vou completar com gelo Ops Meu gelo está fugindo Gente, isso aqui Nossa Eu acho que é um dos melhores drinks Pode colocar gelo à vontade, meus amores Vou pegar mais um Vamos ver se cabe Será que cabe? Aqui, ó Com o próprio candinho Você desce ele Nossa Chega mais, velho Vem cá Gente Vamos ver Vamos provar essa delícia Vamos ver Nesse calor, gente Tudo de bom Meus amores Meus amores Que delícia Que refrescância Gente, é tudo de bom Se você gostou Deixe seu like Deixe seu comentário Qual drink que você quer aprender Estaremos fazendo isso mesmo Drinks deliciosos Cocktails deliciosos Beijos doce da mama E até o próximo vídeo Saúde Saúde